Festas do município dos Mosteiros, marcada por surpresa na pista do antigo aeródromo, a América Dream foi a campeã da prova de hipismo, deixando para trás os favoritos Vulcão e Passadinha. Os prémios variaram dos 90 aos 150 mil escudos. As corridas de cavalos praticamente não têm concorrência dentro da agenda de atividades das festas do município dos Mosteiros e da Santa Padroeira Nossa Senhora da Ajuda. São milhares de pessoas de todas as idades que se deslocam ao antigo aeródromo, movidas pela paixão pela modalidade. Seis cavalos disputavam a final e os favoritos eram Vulcão, campeão em título, e Passadinha, vice-campeã de 2023. Mas a corrida perdeu um pouco do seu brilho quando Passadinha e Vulcão integraram o mesmo grupo e Passadinha passou à final deixando Vulcão para trás. Força imigrante que estava no mesmo grupo ficou de fora por lesão. No outro grupo, a América Dream deixou para trás Frado Frã e Miss Fogo. Passadinha, que já cantava vitória, foi para a caixa de partida para disputar o primeiro lugar com a América Dream. Mas o cavalo montado pelo jockey Valdemir Silva cortou a meta sozinho e sem pressa. Passadinha nem chegou a correr. Surpresa na pista do antigo aeródromo e festa nas hostes da cocheira de Clóvis Teixeira. Minha ideia é bem a ganhar, mas, portanto, houve muitas críticas que me própria nunca desesperava. Mas, às vezes, a América Dream mostra aquilo que ele é. Só me quero saber o que é que tudo está a passar dia por dia. Vulcão ficou com o bronze porque Frado Frã se lesionou, e Miss Fogo ficou em quinto e Força Imigrante em sexto. Entretanto, o comportamento do público não era dos melhores, invasão na pista a todo momento, e o perigo era iminente, colocando em risco várias pessoas. A segurança claramente não funcionou. A Câmara reconhece que há detalhes a melhorar neste capítulo. Não tem feito um esforço enorme, exame, por exemplo, no reforço com segurança privada. Mas, mesmo assim, o público movido também para o examor, para o hipismo, para ser um pouco menos paciente, para o encafler indisciplinado, não tem que entender para uma parte, mas para outra parte, não tem que sempre reforçar esse apelo porque tem questão de segurança, mas é claro que o doutor registra com bastante satisfação a realização de mais essa prova de hipismo na quadra de festa de município. Para o Monte Chama é uma prova que continua a ser concorrido. Para o futuro, está em carteira a construção de um hipódromo municipal que poderá vir a sanar todas estas questões. Mas não só o hipódromo, para o Monte Chama também está a servir para o atletismo, quer para vários tipos de disciplinas de atletismo. É claro que não precisa agora mobilizar recursos para a materialização desse projeto, mas ele está a consta do nosso plano estratégico municipal de desenvolvimento sustentável e não se está a trabalhar na mobilização de recursos. Nos intervalos entre uma corrida e outra, vários kits escolares foram arrecadados para as crianças das escolas de EBO ou dos Mosteiros.